E aí E aí E aí E aí E aí Duas horas depois Contra um talon agora tô com a 1 na certa item certo tudo certo 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 para dar errado E aí E aí Tá o cara vai pro bot side depois ele pode passar pelo mid level 3 E aí Ele passou mid level 3 Como já dito antes né Você não vai morrer pro talon né Você não vai Você não vai matar 2v1 né Você não vai 3v1 não vai Você não vai matar os 3 né Riven Sozinho Ah para Ah para né Ai Nossa o cara pegou 6 ele vai matar Ah para né Vai participar do cebolão Tim Será que vai ter cebolão? Cebolão presencial Faça imediatamente baiano Baiano LOL Entendi Ô Luluzinha Ah Lulu tá 5 véi Nossa Vai morrer ainda Vai morrer ainda Ai Matou veado Ele tem item já Vai ficar Vai ter o Alistar mid agora provavelmente Vai ter o Alistar mid agora provavelmente Então Amém Vai ter o Alistar mid agora Ele tem o Alistar E aí Ele tem o Alistar da Vem pro quadra, lixo. Vem pro quadra, lixo. Dá reset, pegou reset. Agora vamo de base. Peguei meu segundo item, tô de giga big. Vem pro quadra, lixo. Na real, o cara não startou ainda, os cara tão meio atrasado. Dá pra lutar, velho. Tenho que esperar minha ult. Ai, tava sem ult, cara. Tá, a AD gastou tudo. Olha esse cara, velho. Insolente. Tem que ser mais. Ai, como que eu morri? Como, como? Cara, eu tô demorando muito pra usar meu W. Olha se a gente jogando. Tá jogando que sabe, hein? Beleza. Nice, viejo. Vou dar chase nesse cara, não, velho. Que preguiça. Tá, porra. O Echo vai entrar no Baron. Caralho. Caralho, Alistar. Morre, desgraça. Alistar é muito paia, velho. Sério mesmo. Ai, no que se usa mesmo. Ah, meu item, velho. Tomei esse CC. Alistar me como 15 vezes. Agora vai ser uma geazinha, né? E aí eu não morro mais esse jogo. Esses itens aqui eu já não morro mais, velho. Só se eu quiser muito. Cara, eu ia usar o Modernário bem quando o Alistar me deu CC, velho. Talvez tenha sido um pouco tarde mesmo. Ixi. Pro lado. Ah, vai acabar o jogo sem mim mesmo, velho. Na moral? Sou inútil? É isso? Tá fazendo a Ereira sem E parecer forte, mas, caramba. Ereira de Rei é solo kill, velho. E um V1. Se eu tivesse uma Rei no lugar de qualquer item aqui, eu, porra, amorei bem mais fácil, rápido nas fights. Essa build aqui é muito tanque, velho. É mais forte, com certeza. Gosto muito, gosto muito. Caralho. Mata os cara, mata os cara. Dá GG, não. Nossa, os cara sem graça, velho. Boa, boa time. Ereira foi no grau esse game, velho. Deu pra dar uma brincada. Honrar o Viejo, que o cara foi bom também, né? Fez o básico.